E aí galera, beleza? Estou aqui de novo, Pepe, Pepe Figueroa. É um prazer imenso ter você aqui assistindo mais esse vídeo. E hoje trazendo para vocês o meu brinquedo novo. É um novo slider, esse aqui é da Maxi Grua. Um slider que eu recebi desde aqui é um slider motorizado. Muito interessante, muito bom o acabamento, gente. Muito legal, você vai adorar esse slider. Legal dele, que os pezinhos dele são umas bolinhas, facilitando bastante o nivelamento do slider em chão que não são planos. Como eu falei, o acabamento dele é muito, muito legal, muito bonito, muito bem feito. E até mesmo vem com esses buracos para você de repente colocar até mesmo um plate ou até mesmo colocar ele diretamente num tripé de luz e tal. E aqui você só aperta, prende e está pronto aí o teu slider. O interessante é que ele vem com esse motorzinho, ele vem com o motor elétrico que você pode trazer ele para a esquerda e para a direita. Se tem um stop aqui, ele também vai para a direita. E o mais interessante, o mais legal dele é que além dele ter isso, ele tem aqui do lado um potenciômetro aqui de velocidade. E aí aqui você pode aumentar a velocidade ou até mesmo diminuir a velocidade desse teu movimento com esse motor aqui, com esse motorzinho elétrico, com esse slider aqui da Maxi Grua. Eu vou aumentar aqui o movimento dele. Está muito bom. Então esse aqui é o slider da Maxi Grua, totalmente feito de alumínio. Como eu falei mais uma vez, o acabamento perfeito, muito legal. De rolamento, como a galera já sabe que eu gosto muito. E o legal, gente, eu carreguei esse aqui pela primeira vez, quando eu recebi a Maxi Grua aqui. Ele vem com o carregador de bateria para 110 e 220. Eu carreguei ele por seis horas contínua a primeira vez. E eu já estou usando ele há três dias, há três eventos e não precisei carregar. Então dura bastante, para você não precisar ficar carregando todo dia, toda hora. Então vale muito a pena. Esse slider da Maxi Grua, totalmente de alumínio. Você vai gostar muito. Esse aqui tem um metro. Esse então é a minha dica da semana, vamos dizer assim, de equipamento que é super essencial para a gente que trabalha com DSLR principalmente. Porque a gente perdeu aquele movimento de zoom. E com isso a gente consegue fazer os movimentos melhores com as DSLRs. Gente, um abraço, obrigado. A gente se vê. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.